O bebê recém-nascido estava envolvido em lençóis e em um colchonete, que acabaram protegendo a criança do fogo. Apenas um dos pezinhos ficou queimado. Um morador da zona rural de Rândia foi quem encontrou o corpo à beira da estrada e chamou a polícia. A criança foi encontrada aqui neste ponto da mata. E aqui no local a gente percebe a vegetação bastante queimada e a impressão que nós temos é que o fogo veio se alastrando e acabou agindo o bebê. O corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal de Londrina. Só depois dos exames é que a polícia vai divulgar se a criança nasceu morta ou se foi assassinada depois do parto e ainda se morreu por asfixia por conta do fogo. A principal suspeita da polícia é que o bebê seja de uma moradora de rua que estava prestes a dar à luz e espreendava aqui por essa estrada. Mas misteriosamente, depois do encontro do corpo, ela não foi mais vista aqui na cidade. A gente ainda precisa identificar e localizar essa pessoa, né? Que é uma andarilha, não tem endereço fixo e os próprios órgãos assistenciais que a acompanhavam não conseguiram encontrar essa pessoa ainda. Este lavrador, que mora próximo onde o corpo do bebê morto foi encontrado, ficou revoltado com o crime. Dá nem para chamar de mãe, isso é um pió que o animal, né? Para ele morrer os bichinhos, né? Um filhote, né? Nos últimos três meses, este é o terceiro caso que a polícia de Holândia investiga envolvendo recém-nascidos. Em março, um menino foi deixado no banheiro da rodoviária dentro de uma sacola. Dois meses depois, uma menina foi deixada perto da pia batismal da Igreja Matriz. No caso do bebê encontrado morto nesta quinta-feira, a polícia ainda não sabe se a intenção do criminoso ou da criminosa era mesmo queimar a criança ou apenas deixá-la na estrada.